Quando achei o seu olhar Você era uma escrava No bicho e da ilusão Com amor e sem pensar Então te ofereci Meu pobre coração Dei de mim o mais sincero O mais riso e o afeto Que alguém já deu a alguém Dei meu ninho e dei meu teto Meu sonho predileto Em minha paz também Não ouvindo Tudo que dissera Você não me quis Eu sou infeliz Estou solucionando Hoje eu quero Viver ao seu lado Chorar ao seu lado Assim como choro nesta cansa Dei de mim o mais sincero O mais riso e o afeto Que alguém já deu a alguém Dei meu ninho e dei meu teto Meu sonho predileto Em minha paz também Não ouvindo Tudo que dissera Você não me quis Eu sou infeliz Estou solucionando Hoje eu quero Viver ao seu lado Chorar ao seu lado Assim como choro nesta cansa Nesta cansa Nesta cansa Nesta cansa